Volta comigo, bebê, e volta comigo, bebê Você pode me ouvir, o comandante vem tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só me duta, deixa eu terminar Eu te falei que saudade tem, 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 não Sou eu, o comandante ainda é seu E se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta, 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 volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê, tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê O que é isso? O que é isso?